Olá, sejam bem-vindos ao CB e Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a sua universidade na Zona Oeste. E a nossa conversa de hoje é sobre um assunto muito importante, saúde ocupacional. Bem, o histórico de funcionários com problema de saúde dentro do ambiente de trabalho vem de longa data, sobretudo no trabalho realizado em grandes empresas e indústrias. Por conta disso, um dos setores que mais gastavam dentro de uma empresa era o setor de medicina do trabalho, que é justamente o setor que cuidava e cuida dos trabalhadores que adoecem dentro da estrutura corporativa. Mas, com o tempo, e bem recentemente, a gente pode considerar assim, cresceu a ideia de se criar uma área dentro da medicina que buscasse cuidar exclusivamente da saúde e do bem-estar dos profissionais dentro do ambiente das empresas. Foi assim que surgiu o conceito de saúde ocupacional, que justamente prega a prevenção de doenças dentro do ambiente de trabalho. Esse conceito está ligado a uma área da área da medicina que é mais voltada exclusivamente para a saúde do trabalhador, inclusive uma área obrigatória, atualmente, dentro de qualquer empresa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde ocupacional é definida como, a gente pode entender como uma atividade multidisciplinar que justamente controla e executa essas medidas preventivas para cuidar da saúde de todos os trabalhadores. Mas aí, a gente se pergunta, como será que as empresas estão lidando com essa questão? O que é saúde ocupacional? Qual a importância desse conceito, dessa saúde ocupacional nas empresas? Será que existem doenças ocupacionais? Da Universidade de Castelo Branco, o CB em foco é sobre, como nós já falamos, saúde ocupacional. E para falar desse assunto, eu vou conversar com a psicóloga Cristiane Lisboa. Ela é uma especialista em saúde do trabalhador e ecologia humana. É professora da Universidade de Castelo Branco, está à frente do SPA, é mestra e doutoranda em psicologia. Cristiane já está aqui na minha frente, pronta para conversar com a gente. Ela que tem uma vasta experiência no campo de saúde do trabalhador. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu gostaria que você começasse a falar, se apresentar, dar o oi para as pessoas e falasse um pouquinho da sua conexão com a Castelo Branco, com essa carreira tão brilhante, com tanta história, com tanta experiência boa que você tem. Como é que se deu essa chegada na Universidade de Castelo Branco? Olá, olá a todos. Eu me chamo Cristiane, estou hoje como professora da Castelo Branco e coordenadora do SPA. Minha chegada é bem recente, na verdade. Eu tenho um pouquinho tempo aqui na Universidade e eu fui chamada em especial para dar conta da gestão atual do SPA, que é o nosso serviço de psicologia aplicada. E isso trazendo um olhar mesmo do próprio campo da saúde do trabalhador e da saúde ocupacional, que foi onde eu fui direcionando a minha carreira, os meus estudos. Em alguns momentos dessa minha carreira, desse meu olhar dentro da saúde do trabalhador, eu comecei a pensar também no próprio trabalho dos estudantes enquanto estagiários e também poder protegê-los, a saúde deles na atividade de estágio. Então, por isso também o convite, já que eu tenho essa atenção, essa pesquisa em como é que se desenvolve não só a formação, não só você prepara o estagiário para o mercado de trabalho, mas também nesse meio tempo você pode ajudar a cuidar da saúde dele e, enfim, poder desenvolver com isso um profissional mais bem preparado, mais forte, com mais recursos para agir, né? E com isso, enfim, mais preparado para os desafios que possam vir aparecer no trabalho futuro deles, né? Enfim, para que eles possam até mesmo se proteger, né? Então, nesse sentido da prevenção das doenças ocupacionais também. Bom, a gente consegue entender com isso que é mais um diferencial do curso de psicologia da Universidade Castelo Branco, né? Preparando o seu estudante, de fato, além da teoria da sala de aula, na prática e com todo cuidado de como que esse profissional vai ser colocado no mercado de trabalho. Mas Cristiane, ela é muito jovem, gente, eu vou chamar de Cristiane, apesar da experiência, da titulação, do know-how, ela é muito menina, então eu vou me dar o direito, como a senhora sessi-sagenária, de chamá-la de professora menina. Mas vamos lá, Cristiane, e quem está ouvindo a gente, a gente fala de saúde ocupacional, o que é saúde ocupacional? Como a gente pode definir saúde ocupacional? Bom, a saúde ocupacional, né? Ela surge, ela vem de um outro campo mais antigo, interior, que se chama higiene do trabalho, né? Que é, na verdade, um momento em que começou a se preocupar com as condições de trabalho nas indústrias, né? Nas fábricas. E a partir desse momento, então, começam a ter os setores, né? De higiene industrial. E, enfim, depois, mais recentemente, a gente tem uma ampliação desse campo com a entrada de outros profissionais, de outras disciplinas, né? Então, a gente, essa área da saúde ocupacional é uma área multidisciplinar, né? Então, você tem aí olhares diversos, né? A gente tem a entrada da fisioterapia, da psicologia, de outros olhares do campo da saúde, né? Para complementar e para cuidar de uma maneira mais integral, também, dessas condições de trabalho, né? Nas fábricas, nas empresas, enfim, no setor de serviços também. Então, a saúde ocupacional, ela é esse campo, né? Que tem esse olhar para a saúde no trabalho. Entendi. Agora, Cristina, como é que as empresas fazem, como é que se promove essa saúde ocupacional numa empresa? Você já mesmo falou, a própria OMS define, da forma que você colocou aí, como uma atividade multidisciplinar, que envolve vários olhares, né? Mas como as empresas promovem essa saúde ocupacional? É comum hoje, as empresas estão promovendo? Pela sua experiência, como é que você vê essa realidade? Em especial, quando a gente está falando de empresas grandes, né? É comum a gente ter um setor de saúde ocupacional, né? Ou esse olhar da saúde ocupacional dentro de setores como a gestão de pessoas, né? Enfim. Então, depende do formato de cada empresa, né? Ou de como ela funciona. Mas, em especial, nessas grandes, a gente costuma ter um setor mais preocupado com a saúde ocupacional, onde a gente tem estratégias diversas, né? As famosas campanhas, por exemplo, de prevenção ou diminuição do uso do tabaco, do cigarro, enfim, a poder falar de boas práticas no trabalho, a falar, por exemplo, do estresse ou de situações de burnout, a prevenir, né? Então, campanhas nesse sentido é uma estratégia possível, enfim, dentre outras, né? Mas a saúde ocupacional, ela também está presente. A saúde ocupacional, por exemplo, ela tem algumas legislações vinculadas a ela, né? Se a gente for parar para pensar, que nos produzem uma atuação, por exemplo, de acompanhamento dos trabalhadores. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver nas empresas diversas, né? Um momento em que a gente vai fazendo o acompanhamento periódico desses profissionais. Então, sei lá, um exemplo, né? Trabalhadores de um setor que tem algum trabalho mais perigoso, algum trabalho de risco, que, às vezes, tem alguma ocupação mais vinculada a um trabalho, um espaço confinado, eles precisam, periodicamente, né? Serem acompanhados a partir desse olhar da saúde ocupacional. Então, por exemplo, do lado da psicologia, esses trabalhadores de espaço confinado, por exemplo, da construção civil, a gente, periodicamente, faz testes para ver em que condições eles estão. Eles precisam estar em bom estado de saúde mental para atuarem nesse trabalho, por exemplo, que é um trabalho de maior risco, né? Então, isso é só um exemplo, assim. Eu acho que a saúde ocupacional, ela entra de diversas formas, né? Entendi. Você sabe, você tem conhecimento, assim, o que diz a legislação sobre isso? Por exemplo, a gente que é leigo, que não entende, mas, por exemplo, tem aquelas pessoas que desenvolvem atividade, estão em funções que são muito mais estressantes. Por exemplo, o piloto de avião, né? Uma pessoa que está numa plataforma de petróleo, que está isolada da família. Essa área hoje está muito agregada, ela substituiu a dúvida que eu tenho. A segurança do trabalho atua junto com a saúde ocupacional? Como é que é isso? Você tem conhecimento disso? É, a gente pode dizer que saúde e segurança, né, elas andam juntas também. Elas têm uma área de interseção ali. Apesar de, muitas vezes, a gente ver, por exemplo, mais as profissões vinculadas à engenharia de segurança do trabalho, né? Mais voltadas para essa parte da segurança e outras profissões mais do campo da saúde, mais voltadas à saúde ocupacional, mas a gente pode dizer que elas estão se debruçando sobre as mesmas questões em alguma medida, né? Sobre o mesmo problema. Então, elas, muitas vezes, atuam de uma maneira mais conjunta também, né? Tanto que, em alguns lugares, a gente vê justamente esse tipo de setor, né? De saúde e segurança, junto, né? Então, em alguma medida, tem uma interseção aí. Agora, falando em termos de legislação, a gente tem muitas legislações que dão amparo para esse tipo de atividade, né? A gente pode falar mesmo da própria CLT, que a partir dali a gente tem alguns parâmetros de trabalho que precisam ser seguidos, né? Então, como carga horária, períodos de pausa. Se a gente fala, por exemplo, na questão do estresse no trabalho, né? As pausas regulamentadas são super importantes para que a gente possa prevenir, né? A intensificação do trabalho e a produção desse estresse. Isso é só um exemplo. Mas a gente tem várias outras legislações, né? Como, por exemplo, NRs, né? As normas regulamentadoras que estão servindo para situações específicas, né? Eu falei aqui antes do espaço confinado. Existe uma NR, que é a NR33, que ela fala especificamente sobre isso. Então, como é que deve ser organizado, pensado? Que medidas de segurança devem ter, né? O que deve ser feito? São só alguns exemplos, né? Mas existem várias legislações que dão respaldo a essa área. Que bacana. Agora, Cristiane, a gente sabe que entre a empresa, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem como não falar disso, né? A mesma questão que a sustentabilidade. Empresa com responsabilidade socioambiental. A gente sabe que hoje tem as normas que regulamentam, né? Que a empresa vai ser certificada pela ISO 9000. A do trabalho é 14.001, se eu não me engano, não é? Não tenho bem certeza. Não é o nosso foco aqui. Mas que justamente controla essa questão de como a empresa está atuando dentro do padrão exigido hoje pela sociedade e pelas normas. Você acha que as empresas hoje se preocupam mais em cumprir o regulamento ou, de fato, existe uma consciência da necessidade de cuidar da saúde do colaborador? Isso é uma visão muito pessoal, mas como é que você vê essa situação? Olha, essa é uma pergunta um pouco complicada, eu acho, assim, de se responder, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem legislações que precisam ser cumpridas e a gente vê um movimento das empresas, de uma maneira geral, em cumprir essas legislações, né? Até porque o descumprimento significa, né? Elas serem notificadas e, às vezes, até multadas por não cumprirem. Então, em alguma medida, a gente pode ver que essas legislações são um grande avanço para a saúde na medida em que elas garantem esses parâmetros, né? De segurança e saúde, em alguma medida. Mas a gente também vê, como eu falei, né? Assim, em especial, nas grandes empresas, movimentos para além desses que são os regulamentares, né? Assim, então, essas campanhas que eu falei, né? Então, outros incentivos, né? Vou dar um exemplo, às vezes, uma extensão de licença, paternidade, né? Tudo isso, em alguma medida, está pensando no bem-estar do trabalhador, né? E na saúde dele, né? Na possibilidade de que ele possa estar da melhor maneira possível no trabalho dele, né? Muito bem. Agora, fala para a gente uma coisa. A gente sempre ouve falar de doença do trabalhador, doença ocupacional. Tem diferença? É a mesma coisa? Olha, tem diferença entre saúde do trabalhador e saúde ocupacional. Mas essas são duas perguntas, na verdade, né? E uma só. Vamos lá. Olha, se a gente for pensar se há uma separação entre doença do trabalhador e doença ocupacional, né? Acho que nem existiria muito esse termo, essa distinção. Mas o que isso me faz pensar quando a gente fala doença do trabalhador? É um adoecimento que algum trabalhador possa ter e que pode estar relacionado ou não com o trabalho. Já quando a gente fala de doença ocupacional, é que há um vínculo já comprovado, há um nexo causal, né? De que determinada atividade ocupacional produziu determinado adoecimento, né? Porque são duas coisas diferentes, né? A gente pode ter um trabalhador que está adoecido e não se sabe a causa, não se sabe o motivo, né? E a gente tem as doenças ocupacionais. Essas sim registradas e, às vezes, já bem amparadas pelas pesquisas científicas, né? Então, por exemplo, né? Alguns produtos de determinadas indústrias são sabidamente tóxicos, né? E aí, trabalhando com eles em determinadas quantidades, a gente sabe que eles podem produzir determinadas doenças, né? Ou existem algumas que não acontecem sempre, mas, por exemplo, dermatites de contato, né? Para pessoas que, às vezes, trabalham com produtos químicos, né? E aí a gente tem um nexo causal mais colocado ali, entende? Então, quando a gente está falando de doença ocupacional, a gente está falando isso. Uma relação direta do adoecimento, né? Ou da patologia que determinado trabalhador tem com a atividade de trabalho dele. Agora, falando em termos de campo, né? Você falou de saúde do trabalhador e saúde ocupacional. Temos diferença, sim. Quando a gente está falando de saúde ocupacional, é o que a gente vem falando, né? É esse campo que vem da higiene industrial, que nasce mesmo dentro da empresa para pensar essas questões, né? Já a saúde do trabalhador, ele é um campo da saúde pública, né? Ele faz parte do aparato de políticas públicas do Estado. Então, é um serviço público para pensar e para intervir nas situações de saúde do trabalhador. Não sei se eu fui clara aqui, mas tem um pouco esse lugar, né? Não, o serviço público perfeito, está super claro, bacana. Eu acho importante as pessoas entenderem isso. Que é essa tua área. Você fala um pouco da tua experiência para a gente. Você tem uma tese nesse sentido? Justamente por isso que a sua experiência tem a gorda. Porque eu sei que você tem uma experiência acadêmica e profissional na área. Isso. Então, assim, se a gente pudesse fazer uma distinção de atuação, né? Nesses dois campos, né? Atuar na saúde ocupacional significa você estar vinculado a alguma empresa e estar ali atuando nesses programas de saúde ocupacional dentro de uma empresa. Então, estar com esse cuidado do trabalhador do ponto de vista da empresa, a partir da empresa. Já a saúde do trabalhador, normalmente, a gente atua no próprio Sistema Único de Saúde, em serviços do Sistema Único de Saúde, como os Centros Regionais de Saúde do Trabalhador. Isso é um exemplo. O Sereste, né? Eles existem, pelo menos, três no estado do Rio de Janeiro. E que são centros de estudo e de intervenção, né? Desses adoecimentos do trabalho, né? Então, por exemplo, porque tem situações de adoecimento em que a gente não consegue fazer a pesquisa do nexo causal se a gente levar em consideração só um local situado, né? Às vezes, a gente precisa fazer um levantamento das empresas de um determinado setor e perceber ali qual é o perfil, né? A gente chama de perfil morbimortalidade, né? Enfim, ou o perfil de saúde, esse acompanhamento epidemiológico de determinada população, pra gente poder entender quais são os impactos na saúde do trabalhador de determinado processo produtivo. Então, isso precisa, né? De um aparato mais, assim, maior, né? Mais público, pra que você possa fazer uma pesquisa de um setor maior, né? Agora, uma coisa. O pessoal, assim, quem tá ouvindo a gente, como é que eu sei se eu tenho uma doença ocupacional? Quais são as suas principais doenças ocupacionais ou do trabalhador? Que eu possa entender que eu adquiri aquilo por um excesso de trabalho ou em consequência de um trabalho. Além dessa coisa da contaminação que você já falou, por exemplo, eu tenho LER, que é aquela lesão por esforço repetitivo. Isso pode ser considerado a doença do trabalho, por exemplo? Sim, LER é uma doença do trabalho, sim, né? Ela foi registrada, ela foi conhecida cientificamente a partir, justamente, dessas demandas, né? Quando houve uma informatização de vários setores, né? Do trabalho. Então, a gente tá falando ali da década de 90, né? Enfim, quando houve uma informatização e a gente teve que pegar, né? Uma série de documentos que estavam meio físico, né? E passar tudo pra esse meio digital e, às vezes, você tinha posturas muito inadequadas, computadores que faziam esses esforços repetitivos, né? Serem feitos de uma forma muito ruim, enfim. E aí você tem toda uma questão ergonômica ali, né? De posição, né? Ergonomia é uma área vinculada à saúde do trabalhador e à saúde ocupacional, né? Mas se a gente quer fazer essa investigação, né? Tentar entender se o meu adoecimento, ele vem do trabalho ou não, né? A melhor forma seria procurar mesmo o Sereste, que é um centro regional, né? De atenção à saúde do trabalhador. Esses centros são abertos e qualquer trabalhador pode ir lá procurar, enfim. E contar o seu caso e ter um acompanhamento sobre isso, né? Esses centros são do governo, são estaduais, municipais, você sabe? E aonde a gente acha no Rio de Janeiro? Dá dica pra quem tá te ouvindo aí, aonde é que... Quem tá na Zona Oeste, por exemplo. Você sabe dizer, além de procurar o SPA da Castelo Branco e obter mais informações, pode ir aonde? Bom, eu sei que existem três centros regionais de saúde do trabalhador no estado do Rio de Janeiro. Um deles, que eu acho que atende toda essa região, eu sei que tá situado no centro do Rio, né? E a partir dali, ele vai atendendo essa demanda, né? Pra falar a verdade, se a gente for parar pra pensar, são até poucos, né? Dado a quantidade de trabalhadores que temos no estado e a demanda que esses trabalhadores trazem, né? Pra esses centros. Mas muita gente desconhece também que eles existem, né? Eu não sabia, por exemplo, que existiam esses centros. Mas, por exemplo, acho que o primeiro lugar que uma pessoa pode ir também é a própria estratégia de saúde da família do seu território, né? Isso. Eles... A própria saúde da família, as clínicas de saúde da família, elas têm uma recomendação de encaminhamento pro Sereste, né? Elas têm uma formação pra que elas possam encaminhar pra esses centros, né? E pra quem quer saber mais informações, existe um site que se chama Renaste, né? Se vocês colocarem na busca, né? Na pesquisa Renaste, que é Rede Nacional de Saúde do Trabalhador. Lá tem mais informações, informações de onde existem os centros e tal. Mas, um exemplo é esse. Na própria estratégia de saúde da família, se isso for colocado como demanda, né? Pra equipe, eles vão poder encaminhar pra um lugar especializado em fazer essa avaliação. Muito bem. Fica a dica. Sentiu? Tá estressado? Acha que tá trabalhando demais? Não deu pra conversar com o chefe? Conversa primeiro com a empresa. Porque as empresas também hoje têm um olhar muito direcionado pra isso, né? Especialmente as empresas que têm no seu RH um profissional de psicologia. Então, acho que a gente não pode deixar avançar. Qual é a tua dica, assim, pras pessoas em termos de atividades pra combater esse tipo de doença do trabalhador? Você, como especialista da área, qual é a dica que você dá pras pessoas, assim, gente? Por exemplo, muita gente vai olhar pra mim e falar, olha, precisa trabalhar menos. Porque, muitas vezes, é muito difícil a gente trabalhar menos no contexto atual, né? Principalmente dependendo da função que a gente, da profissão que a gente exerce. Mas dá dica pra galera que tá ouvindo a gente, assim, pra conviver melhor com isso. Tem alguma atividade? Tem algum meio que você possa equilibrar junto com a carga de trabalho pra evitar essa doença? Essas doenças? Olha, eu acho, assim, que em primeiro lugar, o que a gente não deve fazer é ignorar os sintomas, né? Então, que muitas vezes isso acontece, né? Com a vida corrida, muito trabalho. Então, às vezes, a gente tá tendo algum sintoma e mesmo que a gente não saiba o que tá produzindo aquilo ou como é que é, às vezes a gente não busca ajuda. Seja o sintoma que for, seja ali uma dermatite, seja um problema físico, seja uma questão de saúde mental. É não ignorar os primeiros sintomas e procurar ajuda, né? Essa é a primeira questão. Tanto associado ou não ao trabalho. E estando associado ao trabalho, né? É buscar esses meios, né? Que eu tava falando de entender, de fato, se há essa associação, né? Então, acho que a primeira dica de todas, né? Pra além da gente tentar, é claro, manter uma vida saudável, equilibrada, é não ignorar os sintomas de adoecimento, né? Até pra não deixar os quadros se agravarem. Beleza, gente. Eu ficaria muito mais tempo aqui com você, porque você trouxe informações, dicas muito relevantes, muito interessantes pra gente. Mas a gente tem um tempo limitado pra isso. Então, eu queria agradecer muito a tua participação. E gostaria de pedir que você fizesse as tuas considerações finais, alertando, lembrando as pessoas que a gente tá no mês de setembro já, né? Que realizaram a campanha Setembro Amarelo. Que justamente chama a atenção por uma questão muito importante, que tá, na verdade, direcionada a todos esses transtornos, todas essas questões do bem-estar e da saúde mental das pessoas. Então, você, como uma psicóloga renomada, uma profissional que tá no dia a dia, desenvolvendo um trabalho tão bonito junto, não só os estudantes da Universidade de Castelo Branco, quem procura a universidade, mas as pessoas que te procuram pra serem atendidas, dá, deixa tua mensagem final aí pras pessoas, dá a dica maior, a sua, o que que as pessoas podem pensar nesse mês de setembro? Bom, pensando mesmo nessa, na campanha do Setembro Amarelo, né? Eu acho que é reforçar essa ideia de não ignorar os primeiros sintomas, em especial quando a gente tá falando de saúde mental, né? Porque, infelizmente, a saúde mental ainda é objeto de muito estigma hoje em dia, então a gente, às vezes, está se sentindo mal, tá com dificuldade de dar continuidade às nossas atividades, e a gente acha que é assim mesmo, a gente não compartilha, às vezes, as nossas questões, né? Então, acho que estar atento a isso e procurar ajuda é o principal alerta que a gente tem que dar pras pessoas, né? Não guardar, né? Vamos procurar ajuda nos primeiros sintomas, pra que os casos não se agravem, né? Eu acho que o Setembro Amarelo tem muito a ver com isso. Muito obrigada, Cristiane. Eu que agradeço. Já fica o convite pra você voltar, pra falar mais dentro desse mês, mais sobre a questão dessa relação saudade empresa-trabalho, especialmente sobre o SPA. Tenho certeza que tem muita coisa boa lá pra você mostrar pra gente que você tá inovando, e vamos, eu já tá feito o convite pra você voltar. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, obrigado, meu agradecimento muito especial em nome da Universidade, à professora Cristiane. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo, da Universidade Castelo Branco, e tá disponível da sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de direção e edição de áudio de Bruno Silento, e eu, Elza Calazans, que agradeço muito a participação e audiência de vocês, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Tchau.